E aí pessoal, vamos para a nossa nona aula e a aula de hoje é sobre Dependence Injection ou Injeção de Dependência Aqui no site PHP do jeito certo, ele traz para a gente a definição do Wikipedia Dizendo que Injeção de Dependência é um design pattern que permite retirar as dependências hardcoded e tornar possível mudá-las Seja em tempo de execução ou tempo de compilação Essa vai ser uma aula mais teórica para entender o conceito e ver como é que os demais frameworks se comportam hoje em dia O conceito básico que eles apresentam aqui é a partir de uma classe chamada Database Que requer um adaptador para se comunicar com o banco de dados Eles vão instanciar o adaptador no construtor e criar uma forte dependência Isso vai dificultar os testes e significa que a classe Database está fortemente acoplada ao adaptador Então olhando aqui, a gente tem lá o início do PHP e temos lá namespace Database O nome da classe é Database e ele tem um atributo protegido chamado Adapt No seu método construtor, ele chama o adapter, então ele chama o atributo adapter e vai receber um new mais QLadapt E aí vai ter uma classe mais QLadapt Mas se a gente refatorar o código para usar Injeção de Dependência, para deseclopar a dependência A parte inicial continua a mesma, Database, Class Database e um atributo Só que no momento do construtor, um parâmetro é passado E o parâmetro que é passado é um objeto da classe mais QLadaptor Ou seja, esse atributo adapter vai receber um objeto da classe mais QLadaptor Então o que eles fizeram aqui? Eles deram à classe Database sua dependência em vez de criar dentro dela O que isso facilita a nossa vida? Então a gente pode criar a classe e manter ela E se a gente precisar fazer alguma alteração de banco ou de tabela nessa adaptação Ela pode ser feita de forma externa sem interromper o andamento do projeto O que mais eles dizem aqui para a gente? Poderíamos também criar um modelo que aceitaria um argumento de dependência e defini-la dessa forma Ou definir a propriedade adapter como pública para defini-la diretamente Notem que a gente está adicionando complexidade ao nosso projeto Então ele traz uma ideia para a gente de inversão de dependência aqui Seria legal a gente ler alguma coisa sobre isso Fora o que é explicado aqui, como sempre, é bem enxuto, de forma bem rápida Mas ele traz uma noção, que é o tal de inversão de controle Invertendo o controle de um sistema para manter os controles Ou organizacionais totalmente separados dos seus objetos Em termos de injeção de dependência Isso significa desacoplar as dependências para controlá-las e instanciá-las em outro lugar do sistema E isso é um padrão que vem sendo seguido pelos frameworks PHP Só que a gente chega num paradigma Que parte do controle está invertendo e onde? Então, por exemplo, nos MVCs Em geral, eles fornecem um superobjeto ou um controlador base Que outros controladores devem estender para obter acesso às suas dependências Isto é a inversão de controle No entanto, em vez de desacoplar as dependências Esse método simplesmente as mudou Injeção de dependências permite resolver de forma mais elegante este problema Apenas injetando a dependência do que precisamos Quando precisamos dela Sem necessidade de qualquer dependências no código Então, o princípio da inversão de dependência Que é o D do Solid Define o princípio de design de orientação a objeto Que afirma que Dependa de uma abstração Não depende de objetos concretos Simplificando, isso significa que nossas dependências devem ser classes De interfaces Contratos Eu acho que se contrato não está traduzido da forma correta Provavelmente devem ser assinaturas de métodos Ou classes abstratas Em vez de implementações concretas Podemos facilmente refaturar o exemplo abaixo Para seguir esse princípio Então aqui a gente tem o mesmo conceito dos anteriores Então o namespace database A classe database E o atributo adapter No construtor a gente passa o adapter interface adapter Então esse vai ser o nosso parâmetro Que vai ser passado aqui para dentro de adapter Mas quem que é adapter interface? É uma interface Nessa interface a gente declara tudo aquilo que é necessário Todas as assinaturas necessárias Ou seja, todos os métodos necessários Para que isso aqui aconteça A nossa classe mais quer adapter Ela implementa o adapter interface Ou seja, esse cara aqui diz quais métodos são necessários E esse cara aqui é quem vai implementar Os métodos que foram assinados As assinaturas dos métodos existentes dentro da interface Qual o benefício disso? Eu posso testar o meu programa independente Do que acontecer aqui dentro O que isso quer dizer? Se eu estiver dentro de uma equipe de trabalho E o meu colega é responsável pela implementação desse adapter interface Só que eu estou implementando uma outra parte do projeto Eu não preciso esperar por ele Porque ele é obrigado a seguir todas as assinaturas que tem aqui dentro E eu posso fazer alguns testes Em outras palavras, vamos ver o que eles escreveram aqui Existem vários benefícios para a classe database Agora, dependendo de uma interface em vez de um objeto concreto Considerando que você trabalha em uma equipe E o adaptador está sendo trabalhado por um colega No primeiro exemplo, teríamos que esperar o colega dizer Que terminou o adaptador Antes de que pudéssemos simulá-lo Nos testes unitários Agora, que a dependência é uma interface Podemos facilmente simulá-la Sabendo que o colega vai construir o adaptador Com base nesse contrato Um benefício ainda maior para esse método É que o nosso código agora está mais escalável Se um ano depois Decide migrar para um banco de dados diferentes Podemos escrever o novo adaptador Que implementa a interface original E injetá-lo Não seria preciso nenhuma refatoração Pois o adaptador segue o contrato definido pela interface Por fim, ele traz aqui Uma ideia sobre containers E containers para a gente o que ele vai ser Primeira coisa que você precisa entender Sobre containers em injeção de dependência Que eles não são a mesma coisa que ela Um container é um utilitário de conveniência Que nos ajuda a implementar a injeção de dependência No entanto, eles podem ser E muitas vezes são Uma implementação antipatens Ela está mais ligada a um serviço de localização Injetar um container DI Com um localizador de serviço para suas classes Sem dúvida cria uma dependência difícil de substituir no container Isso também torna o código menos transparente E finalmente mais difícil de testar A maioria dos frameworks tem seu próprio container De injeção de dependência Que permite ligar suas dependências em conjunto Através de configuração O que isso significa? Na prática é que você pode escrever o código de aplicação Tão limpo e desacoplado Como o do framework que foi construído Para saber mais tem algumas leituras adicionais Que vocês podem estar adquirindo Acessando e lendo com calma A próxima aula vai ser sobre banco de dados Vamos explorar um pouquinho mais Do que foi abordado lá em UTF-8 Não se esqueça de se inscrever no canal Se puder deixe o seu like Compartilhe E se ficou alguma dúvida Coloque nos comentários E se inscrever no canal E se inscrever no canal